Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos te mostrar como você pode usar o aplicativo de mapas ali no seu iPhone sem internet. Exatamente, gente, tem como fazer isso. Eu acho muito bacana, então quero mostrar pra vocês, mas antes queria pedir pra vocês já deixa sua curtida que isso ajuda muito. E também, é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se. Clique também no sininho se você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês, é claro, já vou mostrar como funciona, tá bom? Como você faz pra ter acesso a isso? Lembrando que você precisa estar com o iOS 17, tá? Vamos te mostrar agora como que funciona. E é muito fácil, você vai vir aqui no seu iPhone, é claro, você vai clicar em mapas, né? No aplicativo de mapas. E aqui, como vocês podem ver, tem uma fotinha sua ali, que é da iCloud, então, se tiver logado ali com o seu ID da Apple e tudo mais, vai clicar ali, que vai abrir essa aba aqui e você vai clicar em mapas offline. Clica ali, o meu não tinha nenhum baixado, porque eu realmente não conhecia essa função. Então, eu vou clicar ali em baixar novo mapa, tá bom? E vou escolher a localização que eu quero. Eu vou colocar, é claro, Curitiba, porque eu moro em Curitiba, então é legal eu já baixar o mapa inteiro e aqui aparece a área que eu quero. Então, eu posso até baixar uma área maior ou passar ali pros lados e tudo mais. Então, vai depender de qual local você quer, se você quer somente um local específico. Então, selecionou certinho ali, só clicar em baixar e agora espera ele baixar esse mapa, tá bom? E bem tranquilo, tá? Então, espera. E aqui, como vocês podem ver, já baixou. Até aparece se você quer baixar um novo mapa, se você precisa atualizar. Então, caso precise de atualização, dá uma olhadinha aqui e só clicar ali pra atualizar. Ali também aparece pra fazer download apenas por Wi-Fi e outras opções ali também. E quando você clica ali, ó, em Curitiba, ele te mostra mais alguns dados, como o tamanho e também a última localização e se você também quer, claro, apagar o mapa. Quando você precisar, você vai conseguir acessar sem problema nenhum, mesmo estando sem internet. Então, essa função é muito legal pra você ter aí no seu iPhone. Bom, vocês viram que é muito fácil, mas eu vou mostrar pra vocês agora como que faz pra mudar a localização do seu iPhone. Exatamente. Sabia que tem como você mudar a localização? Claro que vamos usar o iGo da Turner Share, que o link vai estar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Clicando no link, você vai lá pro site e aqui tem tudo sobre ele, tá, gente? Todas as funções, se você tiver alguma dúvida, aqui você tira todas as suas dúvidas. Aí você vai clicar pra baixar agora, tá? Já baixa no seu computador. Ou se quiser, clica em comprar agora pra você ter acesso a todas as funções, tá bom? Então, baixa, instala, é super rapidinho. Aí você vai abrir o programa. E bom, aqui com o programa aberto, vocês viram que tem várias funções ali do lado, só que você vai aqui na primeira mesmo em mudar a localização. Então, aqui você vai clicar em entrar. Aí você vai desbloquear o seu iPhone e vai conectar ele ao computador usando um cabo USB, tá bom? Então, conecta ali. E bom, o mapa será mostrado. Aí você vai usar ali o campo de busca pra pesquisar um local que você deseja usar como localização falsa, tá bom? Então, procura ali o local que você quer e depois coloque em começar a modificar. E agora o iPhone vai apresentar a localização do GPS escolhida no mapa. E é claro que você pode modificar sempre a localização, tá bom? Ou mesmo criar pontos de movimentação, apenas selecionando ali no mapa do software. E pronto. Agora você pode enviar a sua localização no WhatsApp ou outro aplicativo. Aí sempre que você quiser mudar, você volta aqui no mapa e altera a localização que você deseja. E esse software é muito completo, porque além dessa opção que a gente te mostrou, você também tem a localização de ponto único ou a localização de movimento multiponto. Então, realmente assim, tem funções muito legais. Então, realmente o aplicativo perfeito é o INGO da Tenorshare. E como vocês viram, dá pra mudar a localização tranquilamente. Se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Não esquece que o link tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!